fala galera hoje o vídeo aqui é dica para você salvar o teu cachorro da sinomose parvirose doença do carrapato e outras enfermidades que ele estiver também nós vamos usar o quiabo tá eu comprei essa bandejinha aqui no mercado perto de casa foi tipo 300 e poucas gramas saiu por 376 você precisa na verdade não há um limite é verdade a gente fala um limite assim mas não existe mas a princípio você compra você usa na torneira mesmo vai fazer mal para o animal né que a dor por si só ele já vai aumentar a imunidade 600 ml de água princípio você vai precisar de uma seringa porque em alguns casos o cachorro já está debilitado já estava morrendo está ficando sem movimento né então mesmo que ele vomite você tem que insistir porque o que abre costuma cortar o homem por exemplo eu não tenho nenhum cachorro aqui doente nenhum gato pode dar pra gato também só que eu consumo o que abo com água depois que eu salvei um cachorro em 2017 e inclusive ele tinha até coceiras para o pelo dele estava todo todo caindo e ele ficou doente com uma dessas doenças que acabei não identificando porque não precisei levar no veterinário eu descobri essa receita fiz e salvei e eu vi que nasceu pelo novamente não e ele ficou bem saudável e aí eu descobri os benefícios do que abo para a saúde humana também eu passei a consumir então eu já cortei aqui aqui você pode cortar em picadinho ou não precisa ser tão detalhista tá mas ó aqui eu tenho 5 8 9 né porque é pequenininho ó 9 quiabo tá então eu coloquei mais ou menos aí uns 300 e como eu vou consumir 300 e pouco de de água mais ou menos né e você pode comprar também o gatorade para você é ajudar a repousar as minerais e cachorro tá é então assim uma ação rápida tá doente você vê que não tá legal já foi com ele já foi é condenado à morte não tem como salvar compra o quiabo rapidamente não tem água mineral esqueceu de comprar pega da torneira bate não tem problema tá então você vai bater ele até E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tempo de bater é opcional. Aí você também bate bem, bate muito, bate pouco, não importa. Outra coisa, quando eu fiz para o meu cachorro, eu colocava alho, batia com limão. Então, o segundo, dizem, o alho faz mal para o estômago do cachorro, mas ele puro em grande quantidade. Um pouquinho para você bater junto com o quiabo não tem problema. Ele ajuda a combater a inflamação e etc. Então, o quiabo salva o cachorro porque ele tem muitos nutrientes, muitas vitaminas. Então, ele alimenta e ajuda a aumentar a imunidade do cachorro com bater na doença. Agora, em alguns casos, realmente o cachorro já está para morrer mesmo. Podemos tentar, mas quando ele está para morrer já não tem jeito. Mas a maioria salva-se os cachorros. Eu tenho uma prima em Biuna que salvou, após ela descobrir, que eu havia comentado com a minha tia. Minha tia falou para ela, lá tem muito carrapato, a doença do carrapato, e ela salvou o cachorro. Então, não deixe de fazer. Não precisa complicar, não precisa, sabe? Faz o seu jeito aí, não precisa coar depois que bateu. Se você não tiver um lugar, deixa o liquidificador, a jarra na geladeira. Dê na seringada, o cachorro não está conseguindo beber. Você não está com a seringa dentro da garganta dele, força. Você tem que lutar para salvar o teu animal. Depois eu vou fazer uma dica, onde você bate o quiabo com peixe, com carne moída, para você também salvar seu gato. No caso, se ele estiver comendo ainda. Porque se ele não estiver comendo, você vai ter que fazer a mesma coisa. É um pouco mais difícil você dar a seringada para gato. Mas, não é impossível, ainda que seja uns pouquinhos. E também em questão de horário. Meu cachorro, por exemplo, eu fiquei, como ele estava muito debilitado, eu fiquei dando o quiabo em um, assim, em cada uma hora, eu dava umas 400ml. Então, você pode, em um dia, dar aí um litro, né? Durante o dia, na madrugada. Quanto mais você der, melhor. Tá bom? Espero que você tenha gostado da dica. Clique em gostei, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Galera, obrigado, valeu.